Opa! E aí, gente? Como é que vocês estão? Vocês estão bons? Mas, enfim, como de costume, né? Caso vocês gostam desse tipo de conteúdo de Flip Facility, a única coisa que eu peço é pra vocês se inscreverem no canal e deixarem o like, porque isso não tá me ajudando muito a gravar esse tipo de conteúdo, gente. Porque vocês não sabem como é difícil, como que é difícil encontrar essas coisas. Mas, enfim, eu investiguei, investiguei muito, investiguei e acabei, acho que, descobrindo algumas coisas. Não tenho certeza se eu descobri, mas são umas coisinhas, assim, bem básicas. Então, enfim, bora lá. Bom, hoje eu acabei stalkeando muitos devs do Fli, eu confesso. Então, se você for um dev, meu amigo, me desculpa, mas provavelmente eu stalkeei. Às vezes você nem é tão, sabe? Às vezes você só criou uma coisa tão aleatória, mas eu stalkeei mesmo. Mas, enfim, o que é que eu stalkeei? Enfim, basicamente, eu stalkeei o Nat, que é o principal. E nisso, eu acabei encontrando que o Nat, ele tava, basicamente, testando o Dev em Dev. O Fli de Facilite em Dev. Pra quem não sabe o que é o Fli de Facilite em Dev, é um Fli que eles testam as coisas antes pra depois entrar pro Fli original. Consegue entender? Basicamente, o mapa teste. Nisso, eles estavam tastando algumas coisas. E eu fiquei lá, observando. Falei, hum, interessante isso. Porque o mapa foi atualizado hoje. Eu tô gravando dia 4. Às 3? Às 3 horas da madrugada, aparente, atualizado ontem, dia 3. Então, basicamente isso. Aí você já tá se perguntando. Ai, mas o que você descobriu? Bom, eu tava gravando um vídeo das mudanças do aeroporto, porque o aeroporto vai mudar de novo. E vendo aquele, vendo, sabe, olhando umas coisas que acabei descobrindo. O Fli, o aeroporto vai mudar de novo. Tipo, eu tinha gravado a atualização e vai atualizar a atualização. Eu vou tá deixando aqui na tela duas imagens bem basiquinhas que eu encontrei. Infelizmente, não foi muita coisa. Mas foi só isso mesmo. Então, de uma coisa confirmada. O mapa do aeroporto vai mudar. Porque ele tá no Fleet Facility in Dev. Ok. O que mais vai mudar? O que mais vai vir? O que mais pode fazer isso e aquilo? Pá, 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 pá. Eu não tenho certeza. Mas o mapa do Arquim, ele talvez pode vir. Porque nessa atualização, obviamente, ele vai vir. Porque ele foi confirmado. Mas talvez ele possa vir já na atualização. Porque os mapas foram confirmados. Porém, não foram confirmadas as datas. Eles podem vir na atualização de Halloween. Pode vir na atualização de Natal. E pode vir também nessa atualização. Foram quatro mapas confirmados. E temos três atualizações. Mas devem estar se perguntando. Por que você acha que o mapa do Arquim vai vir nessa atualização? Porque basicamente eu vi o co-cooperador do Free. Eu não vou falar co-cooperador. Eu vou falar sub-dono. Eu vou falar um parceiro ali. Que é o sub-dono. Amigão. Ele estava jogando no mapa. Eu falei. Gente. E se eu entrar ali bem rapidinho. Bem discreto. E eu pensei uma vez. Falei. Eu não vou ser enxerido. E eu entrei. Entrando lá. Eu acabei vendo ele em outros três developers do Free. Testando o mapa. Então tipo. Se o mapas vão vir. E a gente não sabe a data dos mapas. Por que eles estavam basicamente vendo o mapa assim. Um pouquinho longe da atualização. Com certeza. Então é basicamente um spoiler bem sabe. Bem rigoroso. Ou ele só estava testando por testar mesmo. Mas é só uma hipótese. A gente não sabe se ele vai vir ou não. Enfim. Uma outra coisa também. Deixando todo mundo em credo. Em relação ao tema gente. O tema. Agora o tema. Tá pra pegar. Porque no servidor da Annable Apps. Vocês lembram que tinha aquele jardim. Do lá. E eles tiraram. Aquele jardim lá. Que eu tinha colocado no spoiler. Eles tiraram. E deixou só um negócio normalzinho. Eu não consigo entender. Mas. Eu vou estar deixando aqui na tela. Como que era o antigo. Era basicamente isso. E. Enfim. Temos também. Outras. Outros spoilers. Não vou falar spoiler em si. Mas. Que tem muita gente deixando. Muita coisa incrédula. Muita coisa incrédula. Enfim. O Mr. White. Ele veio aqui se pronunciar. Falar um pouquinho do. Do. Do sétimo aniversário. Mano. Isso daí. Eu já achei uma teoria. Um pouquinho. Um pouquinho besta. Mas. Né. Agora. A gente não sabe. Se vai vir ou não. Pá. Porque já é uma coisinha. Meio. Meio bestinha. Quando o Flea de Facility. Fez aniversário. Que foi dia 7. O Mr. White. Obviamente. Veio a falar em público. E pá. E tem gente. Que tem achando. Que o textinho. Que ele fez. Foi um spoiler do Flea. Mas eu tava te perguntando. Por que spoiler? Porque tem 3 set. É. Basicamente isso. Porque tem set. E o povo tá achando. Que o. Se set. Tem alguma coisa. A ver com. Com o spoiler. Com. Sabe. Eles tão achando. Que vai ser a data. Mas. A gente não sabe. Né. Então. Antes. Deixa eu ler um pouquinho. Do textinho. Pra vocês. Bom. O Mr. White. Disse. 7 anos. Hoje o Flea de Facility. Existe. Há 7 anos. O tempo continua voando rápido. Há 7 anos. Publiquei o joguinho. Que fiz nas horas vagas. Da faculdade. E. Desde então. Milhões de jogadores. Gostam de jogar. Sempre fico impressionado. Com a comunidade. E os desenvolvedores. Do Flea de Facility. E estou ansioso. Por mais um ano. Pela frente. PS. O evento ainda está sendo trabalhado. Só precisa de tempo. Para cozinhar. Cozinhar o que? Eu não entendi. Esse cozinha não. Mas. Né. O que que será esse cozinha? Mas. Ok. 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 Mas. Acho que é só esse spoiler. Não. 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 Eu acho que não. É. Você deve estar perguntando. Como assim? Tem mais spoiler. Isso e aquilo. Basicamente. O. O que? Eu sei. Acho que é Sonic. Assim. O nick dele. Dia 26. 28. Perdão. Dia 28. De junho. Ele postou. Simplesmente. Quatro emojis. E tem gente falando. Que isso daqui. Pode ser um easter egg. Mas. Você deve estar se perguntando. Como assim? Um easter egg? Basicamente. O povo está achando. Que esses quatro emojis. Tem algo relacionado. A algum mapa do Flea. Mas. Que mapa? Eu também não sei. Que mapa. Mentira. Pelo que eu fiquei sabendo. Tem gente que está falando. Que pode ser o mapa do esgoto. Mas. Por que do esgoto? Eu não entendi. Gente. Eu não entendi. Vocês conseguem me entender. Mas. Enfim. Infelizmente. Essa atualização. Está deixando. Muita gente curiosa. Está dando. O que falar. Também está tendo. Muita teoria. E esse povo. Está arrasando muito. No marketing. O que vocês acham? Se acham que. O texto do Mr. Light. Tem alguma coisa a ver. Com a atualização. Esse dado de set. Será que vai vir dia set. Esses emojis. E tudo. Vocês acham que. Eles vão realmente. Vem pro Flea. Mas. Enfim gente. É só isso mesmo. A única coisa que atualizou. Foi o Flea de Facility em Teve. Que eles já estão testando. Outros negocinhos. Para vir. E a gente. Só tem que esperar. Né? Esperar ansiosamente. Enfim. Beijos. E até. E até. E aí. E aí. E aí. E assim ficou pronto.